Do outro lado pro China vai pintar o gol do Florestina Atenção, bateu, goooool Goooool Livre aqui o Adriano Klein toca nele E o China preferiu limpar, bateu Meu pecado hein Robinho Deixa essa bola entrar porque seria um jogo de placa Auxo de passo fundo é jogo de 6 pontos O Glória tenta dentro da área, salva o goleiro Ronaldo O Jorge colocou aqui no peito do China Casalhou, colocou na cama, sai jogando pelo lado direito Vai imprimir velocidade, baixou, marcha no China Levou pra marcação, bateu pra dentro da área E aí o Bec, Mateus Ladaia, tentou passar por dois E aí o China lá com o lado da mitragem E aí o China Você vê de novo, ó E aí o Ladaia, agora ficou marcando a mitragem E o China passando, tentou passar por dois Acabou seu segundo lado ali E aí o China 56 anos ao teu lado Glória, dentro da área com o China Limpou, vai pintar o gole Glória, bateu Bom, mas eu quero falar do lance que valeu Glória teve uma grande chance aí no pé do China Fernandinho Verdade, o jogador que está se destacando Agora a bola chega pra ele Vem o China Pela esquerda A marcação chega Ele puxou pro meio Vem o China, girou E a bola aqui Bolão pro Matheus Destro Bateu Na defesa As coisas aconteceram pelo lado dele Ganhou um pouquinho de 10 A gente não deu E o contra-golpe do Glória está armando Vamos lá com o China O China é ligável no 220 Ele vai pra cima A marcação entregou Boa bola pro Romário Dentro da área Bateu Quando ele recebe a bola Ele não olha o que ele vai O China dominou Bateu Dá o bolão Rende pelo lado de fora Com Caminhos Com Caminhos Cara, prende Entrega no China Que vai tentar fazer arrecado Ele deu certo Levou pra dentro da área Vai pintar o segundo do Glória Driblou Todo mundo Bateu Peco Carnaval pelo lado direito Quase o segundo do Glória Fernando Loucura Loucura Total Dentro da área Para a China China com a bola Vai Sassarica Pra cima Na marcação Passou Bateu Rola Mas foi um lance que começou com a genialidade do China Que trouxe pro meio Deu um passe espetacular pro Besta fazer o cruzamento Do lado esquerdo O China O China limpou no primeiro marcador Voltou na velocidade Vai limpando o segundo Chega o terceiro de carrinho Para o jogador E o China Camisa número 11 Olha lá o China Meu Deus do céu Ia fazendo fila no Glória Não conseguiu Deu certo Ficou pro China Do jeito que ele gosta Totalmente livre de marcação E bateu no Glória Deu meia lua Vai pintar o segundo Isolão É uma jogada dessa que o cara faz Ele quer bater pro gol Fernando Ah mas eu ia falar Antes que você Ficou pro esse Que sai jogando melhor para o China Melhor para o China Vibra muito Tira Que não é aquele que jogou no Glória Nos últimos anos Aí aquele está no Santa Cruz Tentou o Marcão Levá-lo pra frente Melhor Ana Cobertai Tentou Tartar o bote Aqui no jogador Da camisa número 4 É o Arthur Olha Não é o Velasque Velasque meia dúzia Ou ali o China Tipo o Daércio Então a bola fica Para o Glória Lá pelo lado Espia com o lado Da grande área É China com ela dominada Limpou pra dentro da área Romário de cabeça Tranquilo Na linha de fundo Pelo lado Puxou pro meio Do jeito que ele gosta Limpou primeiro Limpou segundo Tocou Bolão Vai pisar o gol Do Mário É dentro da área Perdeu o ângulo Voltou Mesmo assim A bola pro gastro Chuveiro Ali pro Romário 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 Não vai pro China Vamo lá China Imprimiu velocidade Levou pra dentro da área Limpou na marcação Batei o Glória Mas olha Buscou Buscou o gol Que ponto Contra a golpe agora Do Glória Quem sabe Vamos lá China Caprichar em China Vai levando Limpou na marcação Tocou lá na frente Carlinho Vai chegar na área Melhor Pum Quase Quase Conseguiu fazer o gol E olha o contra-ataque Vem ali o China Na velocidade Ante quatro Sos pro crime Tem a marcação Seu é NPS2 Um com o destro Pediu falta Não levou O China com o Alexandre Alexandre devolveu Pro China na linha De fundo Vai levando pra dentro Da área Bateu Vem se o Giro Timo na marcação Abriu a jogada Com o China China é apertado Por dois ali Vai limpando Pra linha de fundo Tentou apanhar Fute com a dominada Vem puxando Para o meio Alguém pra jogar Com ele Alexandre já pediu mais atrás Ele não com o Gusto Mário Augusto Pro China China dominou legal Já dominou arrancando Lá pela ponta esquerda Ele é rápido Na velocidade Ninguém pega Levou pra linha de fundo O China vai chegar Vai chover Acortou a marcação Pelo lado esquerdo Vamos lá China invadiu a área Vai pintar o gol Do lado e abatida Da pra fora Ronaldo Zatóra Boa bola ali Do China Vai dentro Da área Vai dentro O China Levou E pula a marcação Colocou pro meio Olha a bola levantada Na frente China Do um voleio Para tirar Alexandre O China Vai carregando Pelo lado esquerdo Vamos lá China capricha No mano a mano Levou pra dentro Da área Levou pra perna direita Bateu Brugou a bola Sobrou a mão Amarildo Amarildo pisou Na bola Entregou pra China China Pro Amarildo Vai pintar o empate Do Flória Bateu Brutina dentro da área Dominou de costas Pro crime Devolveu a bola No Romário Bateu Brugou A bola Ficou no China Dominou China Achou legal Boa bola Para o Gabriel Aqui o lado direito Tá bem pertinho Da grande área Gabriel Dominou Parou Chegou a marcação Tocou no China Recebeu dois um De volta na linha Tocou no China Tocou no China Tocou no China